Pessoal, notícia bomba vindo do Supremo Tribunal Federal sobre o vazamento da quebra de sigilo de assessor do presidente Jair Bolsonaro. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever e ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. O ministro Alexandre de Moraes havia autorizado a Polícia Federal a quebrar o sigilo bancário do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, que é ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Um dos motivos da quebra do sigilo seria uma suposta movimentações financeiras destinadas a pagar contas pessoais da família presidencial e de pessoas próximas da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, mas só que na última live do presidente, na noite desta última terça-feira, 27, ele disparou várias críticas a Alexandre de Moraes, afirmando que foi o ministro o responsável pelo vazamento de trechos da investigação para o jornal Folha de São Paulo. Então, pessoal, notícia quentinha. Nesta quarta-feira, 28, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, instaurou um inquérito para investigar o vazamento de informações sigilosas sobre a quebra de sigilo do assessor Mauro Cid, ajudante de ordem do presidente, que foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo, na última segunda-feira, 26. Então, como o caso tramita em suposto sigilo, Alexandre de Moraes abriu a investigação que será conduzida em seu gabinete sobre a responsabilidade do juiz e instrutor Ayrton Vieira. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe. E aí E aí Amém.